Olá a todos e sejam muito bem-vindos ao Chipado, o podcast oficial do Chipo hoje, mais uma vez em vídeo. Não tem série, a gente não tá discutindo um final de uma série aqui como a gente já fez em vídeo hoje, mas a gente tem que falar desse filmaço que é o Esquadrão Suicida, que finalmente chegou, depois de ser adiado por conta da pandemia, por conta de tudo mais. Uma história de redenção do James Gunn e do nome Esquadrão Suicida, quem sabe também. E pra falar aqui comigo sobre isso, eu tenho aqui diretamente agora da América do Norte, do país vencedor da medalha de ouro de futebol feminino, Thiago Romariz, lá do Canadá. Pois é, meus queridos, vamos falar aí sobre esse filme que tem, acho que tem muitas maneiras diferentes de olhar pra ele, com certeza uma delas é que ele é um dos melhores filmes que a DC fez nos últimos anos, sem dúvida nenhuma. E também comigo está aqui ele, que se até os ratos, as criaturas mais desprezíveis, tem propósito, também tem Capitão Marvel, também tem propósito aquele filme. Ô, o que é isso? Tem que trazer Capitão Marvel em toda a pauta agora? Eu gosto, até o dia que você admitir a bosta que é esse filme. Não sei, eu acho que existe alguma paixão amargurada aí dentro de vocês que vocês não vão querer nos soltar. Aham, tá bom, beleza. Bom, um dia a gente vai fazer o podcast de Capitão Marvel aqui quando sai as Marvels lá no ano que vem, mas enquanto isso não acontece, vamos falar do Esquadrão Suicida, então solta a vinheta. Hoje sem spoilers, tá certo, mas vamos entrar aí na nossa opinião sobre esse filmar. Aqui para salvar você. Você vai salvar eu? Isso é um bom plano também. Bom, eu posso voltar para dentro e você ainda pode fazer isso. Bom, eu vou chegar logo de cara aqui para vocês, assim que eu saí da... Aliás, Esquadrão Suicida é meu retorno aos cinemas aqui, muito feliz, fui para a cabine de imprensa aqui, tudo bem analisadinho. Honestamente, me senti mais seguro do que em vários outros lugares que eu já fui, tipo quando estive aqui num mercado assim. Mas, assim que eu saí da sessão eu mandei uma mensagem para vocês dois, e eu falei que o Esquadrão Suicida está ali a... Temos uma participante aqui. O Red Catcher e a Red Catcher 2 estão aqui presentes hoje com a gente. E eu falei para vocês que eu achava que esse era o melhor filme da DC desde O Cavaleiro das Trevas, e eu tenho mantido essa opinião. Eu acho que ele é, então, o melhor filme do DC é o... E um dos melhores trabalhos, se não trabalho mais autoral de blockbuster, eu diria assim, que o James Gunn já fez. Minhas opiniões estão, obviamente, tão bem positivas, mas antes da gente entrar em mais detalhes do filme, entrar em específicos, qual é a opinião geral de vocês aí sobre o Esquadrão Suicida? Cara, eu, assim, eu concordo com você. Acho que, claramente, acho que o Tiago também, como ele até mencionou antes, acho que é um dos melhores filmes, talvez o melhor filme dessa era ali do universo estendido, de DC nos cinemas, e pegando desde o primeiro Homem de Aço. Eu acho que é o melhor filme. E eu acho que ele é o melhor filme porque, cara, ele tem a personalidade muito clara do James Gunn, da parte cômica, da ação, da mistura com a violência também, ali que deram carta branca pra ele poder fazer um filme que era totalmente a cara dele, né? Tipo, esse filme é, talvez, o melhor, realmente, o trabalho mais autoral dele, mas eu acho que ele é esse filme positivo, assim, ele tá tendo essa crítica positiva porque ele é um filme que não tem essa preocupação de ser algo grandioso, de ser algo que vai conectar universos, que vai, sabe... Cara, ele não tem uma pretensão gigante, ele é despreocupado, ele é, de certa forma, simples, ele é super... Acho que até meio uma pegada bem quadrinesca, assim, também, eu senti, então... É uma graphic novel. Ele não é parte do universo todo, ele é uma graphic novel, ele é uma... Ele não se leva a sério, sabe? Ele não é... Ele não tem medo de ser exagerado, por exemplo. Mas também não vira paródia, que eu acho que é uma coisa que é bom que aconteça também. Exato. E aí, Tiago, o que é que você tá achando aí de se fazer um suicida? Cara, ó... Você vê, vida de home office é isso, né? Não adianta, tem que você tem que ver. Cara, eu acho que ele, sim, está entre os melhores filmes, eu confesso que eu não sei dizer se ele é o melhor, assim... É o Snyder Coach, né, Tiago? É o Snyder Coach, fala, né? Não, de forma alguma, mas eu acho que ele é o filme mais bem resolvido em relação à desconexão com a DC como um todo, né? E isso faz o filme funcionar muito bem, porque o James Gunn teve a liberdade de cagar e andar pra tudo que o Zack Snyder fez, pra tudo que qualquer pessoa fez. E isso dá... E ele cagou e andou até pros atores que estiveram nos outros filmes, né? Dá até pra argumentar que ele tá cagando e... Teve uma hora que eu achei que ele tava cagando e andando pra própria produção dele mesmo, assim... Exato! E isso foi algo que segurou diretores como o James Wan, né? Diretores como o próprio Sandberg do Shazam e outros, né? Que vieram ali depois do Zack Snyder. A própria Perry James, por exemplo, que fez o primeiro Mulher Maravilha sob o argumento do Zack Snyder também. E que fez o primeiro Mulher Maravilha também, tendo que prender o filme... Fez os dois, né? Tendo que prender os filmes lá no século XX, porque meio que não sabe pra onde levar o personagem no momento. Exato! Então, este aspecto, né? Entrando no nicho, assim, de super-herói, eu acho que deu uma liberdade e uma sensação de que o filme poderia dar, o roteiro, uma liberdade muito grande do, tipo assim, resolvam a missão de vocês. Eu não acho que ele deixe de ser grandioso, sabe? Eu acho ele muito exagerado e grandioso. Então, mas ele é exagerado sem vergonha de ser, sabe? É, então... Eu acho que essa é a diferença. Sabe o que eu acho que é a grande questão? Ele não dá nenhum... A única coisa que ele meio que prepara o terreno é, obviamente, pra série Derivada, que já tá anunciada lá. É, mas é bem... Ele não tem... Ele não tem o senso... Ele não tem o senso de continuidade necessária. De conexão necessária. É, tipo, é... Esse é o negócio. Então, assim, tem o Starro, que é uma ameaça mundial, global, etc, etc. Mas é tratado como uma piada 100% do tempo. É uma parada ridícula. É uma parada ridícula. Por que é ridículo você ter uma estrela do mar gigante? Ponto final. É ridículo. E o James Gunn sabe disso, sabe? Então, pela primeira vez, eu acho que o que eu senti foi o seguinte. É a DC não tendo vergonha de ser o que é DC. Sempre foi nos quadrinhos. Sempre foi. É isso. Então, assim, o filme tem cor pra cacete, sim. O filme é engraçado e faz as piadas ácidas que a gente conhece dos personagens, sim. Mas, ao mesmo tempo, é um filme que não se leva a sério. E ele não está se preocupando com o realismo. É isso. E precisou de um diretor que foi escorraçado da Marvel naquela época, por causa das polêmicas das piadas, pra falar, ai, quero pegar esse cara. E o James Gunn, independente das opiniões dele sobre várias outras coisas, ele negociou de uma forma muito certa. Ele chegou e falou, beleza, se for pra fazer, eu quero fazer do meu jeito. Eu quero fazer da minha forma. E é legal que ele escolheu a franquia de Esquadrão Suicida de, né, tipo, voltar a ter o filme da franquia, que não era uma conexão direta ao primeiro. E ainda que faz muito sentido, né? Porque Guardiões da Galáxia é sobre um grupo de heróis. É muito parecido, cara. O tom é muito parecido. Inclusive, ele recusou um filme do Super-Homem, que ele falou já publicamente que foi oferecido pra ele. Ele recusou, ele quis fazer o Esquadrão Suicida. Que bom, né? Porque faz muito mais sentido ele fazer um filme com Esquadrão Suicida. Apesar que eu, assim, obviamente as comparações com Guardiões da Galáxia vão sempre existir e tem semelhanças, né? É um filme sobre um grupo de rejeitados e com muito humor e tudo mais. E é o James Gunn, então tem semelhanças. Mas eu acho que a grande parte do que eu mais gosto sobre esse filme, porque eu gosto dele acho que é mais do que Os Guardiões da Galáxia, é muita questão do fato dele ter tido essa liberdade criativa. Eu sei que, eu comentei lá no vídeo que eu fiz aqui no canal do Tiago, que a Warner é mais conhecida por dar liberdade pros seus diretores e isso é verdade. Eu sei que a experiência com alguns filmes da DC, especialmente o Liga da Justiça e o Esquadrão Suicida do David Ayer, principalmente não foi bem assim, mas tradicionalmente é um estúdio que dá mais liberdade, tanto que esse é um estúdio que tá deixando ter dois Coringas ao mesmo tempo, três Bastions ao mesmo tempo, e aí isso às vezes beneficia e às vezes dá prejuízo pros filmes. No caso do Esquadrão Suicida, eu acho que beneficia muito, porque o James Gunn, ele claramente tá livre pra fazer o que ele quiser, ele não tem que se preocupar, sabe? Não tem aquele negócio tipo, cara, pode fazer o que você quiser, mas cola com o Thanos numa cena aqui no meio, num plot seco e não tem nada a ver com a história, sabe? Não, ele tá indo lá e fazendo a história dele e eu acho que a grande estrela do filme é a direção do James Gunn. O jeito que ele faz o humor, o jeito que ele inclui as músicas, o jeito como ele trata os personagens, eu não acho que é um spoiler dizer que vai ter morte pra caramba nesse filme, não, a gente não vai dizer quem que morre, nem quando... Eu senti muito como se fosse um... se estivesse acompanhando o George R. R. Martin ali e escrevendo um roteiro de filme. É quase como uma resposta ao primeiro filme, né? Porque a ideia realmente de ser o Esquadrão Suicida mesmo, ele fazer jus a esse nome. Então, obviamente, a gente não vai entrar em spoilers, mas ele deixa muito claro que não tem ninguém livre de uma possível morte nesse filme. Mas eu me surpreendi, cara, com algumas, com os desfeitos também, algumas coisas. Ah, teve umas também, eu achei também. Eu acho que são surpreendentes. Mas antes só da gente passar pra um próximo tópico, sobre essa questão da liberdade e de como é importante... Eu sempre fui a favor da questão do equilíbrio entre o respeito à essência do material e de onde você tá olhando, mas ao mesmo tempo do cara ter a liberdade de ter a própria visão sobre aquilo. Eu acho que tem uma coisa muito... Pra mim, um ponto muito claro no filme, que é a cena sozinha da Arlequina, né? Quando ela se liberta lá e tal. Aquela cena, ela tinha tudo pra ser uma cena igual várias cenas do universo antes da DC. Tipo, a ação bonita, tipo, blá 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 blá. Mas de repente, no meio da cena, ele começa a colocar umas paradas completamente psicodélicas, nada a ver, que foge totalmente do realismo que muitas vezes se olhava pro universo da DC. Neste momento, que é o terceiro ato do filme, aí eu olhei e falei, é isso, sabe? É isso aí. Sem vergonha de ser feliz, amigo. Sem vergonha de ser brega, entendeu? Exato. Joga com a estética que você pode, que conhece. Então, eu acho que tem determinados momentos que o James Gunn faz isso muito bem e que ele usa os personagens de uma maneira muito boa. Porém, por outro lado, eu acho que tem algumas soluções estéticas e de personagem que ele usa soluções muito fáceis e muito parecidas com o Guardiões da Galáxia, sabe? Então, assim, ele tá numa zona de conforto. Ele tá numa super zona de conforto ali dentro, que eu não acho que ele muda nada da fórmula dele. Convenhamos, colocar sangue e piada de pinto não é mudar a fórmula. Então, eu acho que ele está numa zona segura, só que ele executa isso muito bem, né? Eu acho que a questão é que ele tá mais livre... Ele tá mais exagerado aqui. Ele tá livre. É mais James Gunn. É mais James Gunn. E até no jeito que ele dirige, assim, se você ver o posicionamento da câmera, o jeito que ele orquestra as cenas de ação e tudo mais, é muito mais ligado pra aquela estética do James Gunn, independente do que pra um negócio blockbuster, ser tipo o Guardiões da Galáxia. Mas, ao mesmo tempo, ele... Eu tô impressionado sobre como o James Gunn soube tratar esses atores como estrelas de cinema. Tem uma cacetada de cena nesse filme que você olha e fala, ah, isso aqui é... Ele passa, por conta do enquadramento, por conta da música, por conta de tudo, até da câmera lenta que ele usa várias vezes, ele passa aquele clima de, tipo, caramba, isso aqui é super estrelas, são super estrelas do cinema. E aí, entrando nesse ponto, eu queria perguntar pra vocês quais são os destaques do filme pra você. Porque, obviamente, é um filme de vários personagens, mas eu acho que tem alguns que se destacam. O Thiago já falou da Harley, e eu preciso dizer que, depois desse filme daqui, que a gente, acho que a gente sempre achou a Margot Robbie uma escolha muito positiva pra ser a Harley Quinn nos cinemas, né? Ela é um dos pontos... Raros pontos positivos do filme 2016. Teve lá o Aves de Rapinoe e agora esse. E eu, honestamente, eu tô pronto pra colocar ela como um dos melhores casamentos de atriz e papel que a gente tem no cinema de quadrinhos atual. Porque ela é perfeita, assim, como a Alequina. Eu acho que ela faz um belíssimo trabalho. Assim como os outros, vamos dizer assim, os outros principais, eu acho que todos são muito bons. Acho que o David Dasmalkian, como o Bolinha, ele é hilário. E o Stallone faz uma bela performance como o Tubarão Rei. Mas aí, três destaquezinhos, só pra finalizar, realmente. O Idris Elba, eu acho que ele consegue carregar bem como um protagonista, porque eu acho que ele é o mais próximo que a gente chega disso no filme. O Joe Kinnaman, que é muito mais legal nesse filme do que é no filme 2016, é outra coisa. E a minha personagem favorita, que foi a Daniela Melchior, a atriz portuguesa, como a Caça-Rato 2, porque eu acho que ela é super bem utilizada pelo Gama como o coração do filme. Pra mim, esse é um filme realmente sobre rejeitados, sobre pessoas em processo de redenção, mas não que essa redenção necessariamente é salvar o mundo, mas é uma redenção bem pessoal deles. E, obviamente, o James Gunn, por tudo que ele estava passando quando chegou nesse projeto, também estava passando por esse processo de redenção. Eu acho que ela representa muito bem isso tudo. Mas vocês querem destacar algum personagem, algum desses outros que eu não falei e tal? Cara, pra mim é o John Cena. O John Cena é o coração desse filme, porque ele é a escatologia das piadas, ele é a violência, essencialmente, ele é o cara que está lá e cá o tempo inteiro, você não sabe direito o que o personagem dele quer. Eu acho ele o melhor personagem do filme e a melhor atuação. Assim, a Margot Robbie eu não conto porque a gente já conhece a Arlequina. Mas, cara, ele me surpreendeu muito, um timing cômico maravilhoso, porque ele assume o papel muito bem e eu realmente fiquei constrangido e rindo, meio constrangido de novo em algumas cenas com ele que são muito legais. E eu acho que... Diz aí, Léo. Não, não. Eu acho que ele é só... Acho que ele é um personagem que tem muito essa... O James Gunn usa ele muito até por causa do nome, o próprio personagem, dessa hipocrisia, né? E o lado sarcástico que tem, tipo, a questão de... Aquele jeito americano, de usar... É, eu vou fazer tudo por liberdade, inclusive matar crianças e mulheres, tá ligado? É, isso que eu acho... Por isso que eu acho ele o melhor. E não é por acaso que eles vão fazer a série, né? Fizeram a série juntos e vai estrear em dinheiro do ano que vem. Eu acho que a melhor coisa do filme... Acho que ele é o que o James Gunn gostaria de representar como o Esquadrão Suicida e a vírgula de crítica que existe no filme ali sobre o sarcasmo e a ironia do americano se chamar de salvador do mundo e matar todo mundo. Para financiar o governo para fazer isso. Exato. Mas aí eu já discordo do Jacobs em relação à Caça-Rato. Eu acho o personagem muito ruim. Cara, eu gostei. Eu gostei. Eu achei bem... Eu achei que distoa completamente do filme. Eu vou falar que os ratinhos ali são muito fofos. Cara, eu entendo o argumento. Eu só achei ruim porque, assim, cara, todo mundo é muito escroto aqui dentro, entendeu? Todo mundo é muito, tipo... Ela... Ah, eu quero colocar um personagem que tem coração aqui dentro. Tipo, mano, não. Não me vem com essa. Não me vem com a história de papai. Já bastava a história do... 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 Sanguinário. Do Bloodsport com a filha que eu adorei a primeira cena, aliás. Adorei a cena dele com a filha. É... Mas, assim, não me vem com essa história, mano. Tipo... Então, é que eu acho que ela... Ela é muito... Porque, assim, a gente... E aí eu acho que entra no que é o grande dilema de você fazer um filme do Esquadrão Suicida. Você precisa fazer um filme que, de alguma maneira, você ainda se conecte com um monte de assassino e psicopata e criminoso, né? E no primeiro filme, a solução do Ayer era fazer o Coringa, né? Obviamente, porque o Coringa é pior que qualquer outra coisa. E depois a magia lá. A gente acabou tendo só a versão da magia porque é aquela coisa, né? O mal sobrenatural, ele vai sempre ser... Ele é puramente mal. Então, você não tem... Você torce até para criminosos contra ele. O Gunner, ele toma outra decisão que eu acho que é uma decisão mais inteligente e mais atual, que é colocar ali uma situação política onde os inimigos são basicamente governos autoritários, seja claramente autoritário ou autoritário pelas sombras, né? A questão ali tanto do governo de Corpo Maltese quanto do governo americano, como eu acho que os dois grandes vilões da história. Mas eu acho que a Caça-Rato é justamente a personagem que ele... Eu entendo o que você está falando, realmente, ela distorce. Ela é tão menos ruim que o resto, que é até engraçado imaginar ela presa ali numa prisão de segurança máxima, daquele jeito que o pessoal está. Mas eu acho que ela é essencial para o filme para ser o olhar do James Gunn ali dentro, de ser o olhar dele e dizer por que ele valoriza esses personagens. E, enfim, ela tem a frase... O pai dela, no caso, né? Tem um flashback... Tem uma frase ali que acho que define o tema do filme para o James Gunn. E eu acho que ela funciona muito bem desse jeito, sabe? O jeito de passar a temática como uma espécie de figura do James Gunn ali dentro. Mas eu entendo o que você está falando. Realmente, ela distorce a dor do resto, assim. Não é a mesma coisa. Esse é o meu ponto. Tipo, para mim, ela não é nada do James Gunn. Aquilo ali é um falso sentimentalismo. O James Gunn é o peacemaker. O James Gunn é o cara que faz a piada de pinto. Mata o cara com um tiro na cara. Também, também. É que eu não acho que ele é só esse lado também. Eu acho que ele, nesse filme, ele está com o coração um pouquinho maior. Eu perdi meu papai, eu perdi meu pai. Não, não é isso. Mas Guardiões da Galáxia 2 é basicamente uma história de um pai e um pai. Mas não é esse o ponto que eu quero dizer. O ponto que eu quero dizer é que é... É um filme sobre isso. É diferente. Então, mas eu acho que... Você pode ter um elemento disso no filme também. Mas eu acho que o ponto dela não é o pai. Eu acho que o Esquadrão Suicida é um filme sobre a redenção de pessoas rejeitadas. Eu acho que ela representa isso. Até para você ser o personagem dos ratos. e traz exatamente essa visão que ele estava precisando ter ali naquele momento onde ele estava fora do Guardiões da Galáxia, se reencontrando ali, entendeu? Eu acho que é mais para esse lado. Mas eu acho que faz sentido. Não é também a questão da paternidade, não. Eu acho que a leitura faz sentido. O que eu acho só é que é um sentimentalismo que, para mim, é barato em relação ao que é a qualidade do filme. A qualidade do filme, para mim, não é sobre, nossa, somos rejeitados e o governo é assim. Não, a qualidade do filme, para mim, é puramente estética e ação onde você coloca piadas e uma jornada que é legal. Sem dúvida alguma, isso daí é o essencial e é o que torna o filme mais dinâmico e torna ele mais energético e torna ele mais engajante e tal. O que convenhamos... Não, eu entendo isso. E o que convenhamos que é o que faltava a muitos filmes da DC, serem fiéis à parte de narrativa, de estética e tudo mais. Oi? Olha aí, ela discorda de você também, Tiago. É, ela não curtiu o seu comentário. Ô, Léo, e aí, uma coisa que a gente sabe que é super importante nos filmes do James Gunn, que foi especialmente nos Guardiões da Galáxia, muito destacada, é, claro, a trilha sonora do filme, né? A gente tinha lá o Awesome Mix, volume 1 e 2, do Guardians, e a gente tem agora essa trilha sonora do Esquadrão Suicida, que, obviamente, muito diferente. Presença de artistas brasileiros. Presença de artistas brasileiros. É uma trilha sonora que eu acho que a pegada é outra, é uma pegada muito mais de piada até, em vários momentos, né? A minha favorita foi People Who Die, no começo do filme. Essa, o jeito que ele usa People Who Die, que, enfim, é do Jim Carrey Band. Primoroso. Mas vamos lá, fala aí do uso de música no filme. O que você achou? Cara, eu gostei. E, de novo, volto a falar, é o James Gunn sendo o miônico, sendo o piadista. Não é que existe uma elegância tão grande assim no texto no geral, como às vezes ele tinha conseguido fazer no Guardiões da Galáxia, porque aqui ele pode ser mais exagerado. E aí, pra mim, é onde ele acerta, é naquela cena com toda a trilha sonora maravilhosa ali, deles entrando no acampamento. Depois, no final, quando a torre cai também. Acho que ele... O James Gunn, cara, pra mim, não é um exímio filmador, tá? Tipo, eu não acho ele um cara que sabe controlar absurdamente bem cenas de ação. Isso, pra mim, desde Guardiões da Galáxia, assim. Aqui, eu já acho que ele melhora um pouco. Ele concorda. Tem cenas de ação bem legais. E que ele consegue... Ele é muito bom de texto. Eu acho que, tradicionalmente, ele é melhor roteirista do que ele é diretor. Só que, nesse filme, ele parece ter dado... Talvez pelo filme ser mais pé no chão, não de sentido ser realista, mas que ele é mais uma missão, sem negócio de, tipo, o mundo vai acabar. E personagens que têm poderes, mas não tem ninguém ali que, tipo, sei lá, é o ego, tá ligado? É um planeta vivo. Eu acho que isso tudo deu pra ele umas ferramentas mais melhores. Por isso que eu falo que, pra mim, a melhor parte do filme realmente é a direção dele. Eu acho que ele... Eu não vou dizer que esse é o negócio mais autoral que ele já fez, porque ele é um cara que já vê ele dos índices, tem outras ideias e tudo mais. Já fez até... Dirigiu até pornô, mas eu acho que esse daqui é o blockbuster que tem mais a... Talvez ele se encontrando ali como diretor de uma... Cara, ele só não é... Ele só não é... Revolucionário, entre aspas, no mundo de... No gênero de super-herói, porque ele fez Guardiões antes. Porque, se não, as pessoas olhariam pra cá e o Brute ia ser o Baby Shark... O Baby Shark. O King Shark. Se não, a gente ia olhar pro Bloodsport igual a gente olhava pro Peter Quill ou pro Drax. O Peacemaker ia ser o Drax. Cara, a fórmula é muito parecida com o tom da DC, que é o que faz a DC ser legal. Tipo, mas o James Gunn aqui, pra mim, ele evolui em um aspecto muito claro, assim. A habilidade de você conseguir trabalhar com ainda mais personagens e dar espaço pra eles com pouquíssimas cenas. Com pouquíssimas cenas. E eu acho que isso era uma coisa que a gente até no começo se preocupava muito, né? Tipo, quando anunciaram todo aquele elenco, aquela lista de nomes, falaram, meu, como que você vai trabalhar... Nathan Philly, um Pete Davidson, uma lista de traga... Todos esses... E são nomes grandes, né? Tipo, como que você vai trabalhar tudo isso aqui em tela, cara? É. E eu acho que isso ele entrega muito bem. Pois é, realmente. Ah, e um último destaquezinho que eu queria fazer é pra trilha sonora orquestrada mesmo no filme, é do John Murphy, que faz até um tempinho que não tinha um filme com a trilha sonora dele. Eu acho muito boa. Tem... É... E diferente, eu acho, do que a gente normalmente vê nos filmes, assim. Mas é, eu digo pra vocês, assim, eu acho que esse é o filme... É tão engraçado quando isso acontece, né? A gente vê que, às vezes, a galera prepara uns filmes gigantes, né? Uns Liga da Justiça, uns Batman vs Superman da vida. E, às vezes, é justamente num filme ali que ele é contido em si. Não que seja um filme pequeno, claro que não, mas com aspirações diferentes onde muitas vezes a galera se encontra. E eu acho que a Warner, especialmente a DC Films, precisa prestar muita atenção pro que aconteceu nesse filme aqui. É... E é, assim, é uma... é você reformular uma franquia ali, né? Porque, assim, claramente, acho que já teve até entrevista recentemente, que a DC tem a pretensão de continuar com o James Gunn em projetos. Eu não vou me surpreender, Léo, se depois do Guardiões 3 ele dá uma investida forte aqui. Ele já falou algumas vezes que o Guardiões 3 é a conclusão da trilogia dele na Marvel. E faria todo sentido, né? Tipo, cara, conclui seu trabalho ali na Marvel. E, cara, se a DC tá te dando carta branca... Cara, a DC tem tanta coisa, tanto personagem, tanta coisa doida que existe nos quadrinhos que daria pra ele pegar um projeto pequeno e, tipo... É igual ele fez com o Guardiões, é igual o que ele tá fazendo agora com o personagem que ele fez. Se ele quiser fazer mais o Quadrão Suicídio, ele pode fazer. Se ele quiser fazer outra coisa, ele pode fazer. Eu acho que ele faria bem pra muita coisa na DC. Na verdade, eu acho que a gente tem tido um momento onde a gente acha que... Pelo menos eu, eu tenho essa opinião que talvez a DC esteja pra dobrar uma esquinazinha aqui na produção de filmes. Eu só espero... E eu também já desencanei bastante antes. Não sei como é que vocês estão, mas eu desencanei bastante da construção do universo DC como uma narrativa que a gente vai ter agora pelos próximos anos nem nada, assim. Mas, honestamente... A gente já desapegou mesmo, né? É, se for assim, é agora um filme de comédia e ação... A comédia sombria do James Gunn e ação. E aí, ano que vem, tem um filme de serial killer com o Batman do Matt Reeves. E aí, depois, tem um filme de viagem no tempo do Flash que vai ter todo o aspecto familiar que o Andy Mochete sabe trabalhar em IT. E depois tem um filme do Superman com uma pegada super consciente social e tudo mais. Sei lá, eu lembro do que o Thiago falou no começo do podcast. São as autorais, né? Acho que é isso. Obviamente que vai ter ainda a mão do estúdio, vai ter muitas dessas coisas por trás. É normal que tenha. Mas, a DC... Aí eu digo até com questão dos quadrinhos mesmo, a gente sempre bate nesse ponto. A Marvel, ela é super conectada à Disney. É fácil você traçar uma linha do Quartel Fantástico para os Vingadores, para os X-Men, para o Galactus, para o Doutor Estranho, para não sei mais onde. É fácil traçar essa linha. Se você olhar realmente para o universo DC, não faz o menor sentido que aquilo ali esteja unido. mas dentro dos quadrinhos isso permite que a gente tenha um quadrinho com uma pegada completamente diferente. Tem um universo... Você olha para o universo de Gotham, você olha para o universo do Lanterna Verde e é uma pegada totalmente diferente. Eu acho que a DC pode sim aproveitar isso no cinema e eu espero que aproveitem agora. Sim. É, eu acho que não... Eu acho que a conexão não existe por... Assim, poderia existir, né? Ela não existe por causa de uma... do que aconteceu com o universo de DC durante esses últimos 10 anos e a gente fala durante esses últimos 10 anos que já deveriam ser filmes independentes, né? Mas a DC insistia em copiar um... um modelo da Marvel que, cara, se você parar lá para ver já no James Wan com o primeiro Aquaman que ele tentava se desligar em boa parte do filme do universo como um todo fazendo aquela parada meio... né? Aquela fantasia bizarra dentro da água e que deu muito dinheiro. Foi o maior sucesso da DC à época já estava óbvio que você não era para seguir o que o Zack Snyder e companhia fizeram, sabe? Tipo, não era mais para seguir daquilo. Era só você voltar no Christopher Nolan e entender o que o cara fez. Então, era simples. Hoje, eu acho que... O que mais me surpreende nesse esquadrão suicida é que a gente já chegou numa estafa de super-heróis sim e não dá mais para a gente aceitar os mesmos filmes padrão do que a gente aceitava antes. E eu acho que aqui ele faz algo mais legal, divertido. O principal desse filme, cara, é que ele é divertido de assistir. Ele é um estouro de diversão. Velho, é o tempo inteiro você rindo e se divertindo. Exato. Eu vou dizer para vocês, ele é o filme mais escapista que a DC fez em algum tempo, viu? Assim, de tipo, você... O filme, ele é tão engajante no visual dele, na montagem. Aliás, eu preciso elogiar a estrutura do roteiro, o jeito que ele volta e avança no tempo e toma uma tangente para ver uma coisa que está acontecendo ali do lado. Ele é muito... Ele está sempre mudando o ritmo e sempre deixando interessante o ritmo do roteiro. O filme acaba sendo engajante o tempo todo. O tempo, eu acho que esse é um filme que ele, com duas horas e doze, não é um filme muito curto, mas ele nunca perde o gás. Para mim, ele prende do começo ao fim. Ele é puramente entretenimento. Então, talvez, desde, sei lá, eu não sei nem qual foi, acho que, qual foi a outra vez que eu tive um negócio desse assim com um filme da DC. Então, realmente muito feliz. Bom, pessoal, a gente já está avançando aqui no tempo, então a gente precisa encerrar o podcast de hoje. Também em vídeo aqui no canal do Tiago, se você quiser ver em vídeo e está ouvindo, você pode ir lá no canal do Tiago Romariz no YouTube. E se você está nos vendo aqui no YouTube, assina lá no Spotify ou em qualquer aplicativo de podcast, o feed do Chipado, que é o podcast do Chip, o site onde eu trabalho e o Tiago também foi um dos fundadores sobre cultura pop, sobre cinema, sobre entretenimento, sobre tudo de bom. Por que eu estou sempre para você assinar? Porque quarta-feira que vem, dia 11 de agosto, começa a nossa minissérie aqui no podcast do Chipado de What If, a nova série, a primeira série animada da Marvel no Disney+. a gente faz isso para toda a série especial que tem rolado por aqui, a gente fez com Mandalorian, a gente fez com Wandavision, Falcão e Loki, agora claro que vamos fazer com o What If, e claro que em 2022 a gente vai fazer também com o Pacificador quando sair lá no HBO Max, mas é, se você quiser ir saber tudo do multiverso, ver a gente falando sobre as variações dos personagens, aquele rolê todo, assine o feed do Chipado, siga arroba Chipo Oficial nas redes sociais e baixe o aplicativo do Chipo ou entre no chipo.com.br para ficar por dentro de tudo. Então, Léo, Thiago, muito obrigado aqui pelo papo da gente, valeu aí pessoal que nos escutou e nos assistiu, a gente volta então quarta-feira para perguntar o que acontece em outros universos.